Como já diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro Nem toda lágrima que cai do rosto é tristeza ou choro Nem sempre quem sai na frente chega em primeiro Sem bateria nem relógio, trabalha o tempo inteiro Mas tudo pode ser no Rio de Janeiro Cidade maravilhosa pra quem tem raciocínio ligeiro Terra de choque, bebê bossa, samba, hip hop De gente que manda café ou traspassou De samba e carnaval, de beleza e de caos De poder paralelo e de poder federal Aonde o físico e espiritual se juntam em harmonia E através desses versos pede adeus por melhores dias Terra de choque, bebê bossa, samba, hip hop Cidade maravilhosa, mistura de etnia Cantada em verso e prosa, tanto como a Vimaria Na boate o pit boy, na rua a rataria Onde tem muito pra poucos e muito pouco para a maioria Na academia a patricinha malha o corpo No voo o notícia que tem mais um inocente morto Na praia turista se refresca dentro d'água fria No voo o solata d'água na cabeça da dona Maria Que reza a noite pra ver se um novo dia vem Lembra dos tempos de paz que hoje já não se tem Em nome do Pai, Espírito Santo, amém E com o som dos pássaros tome o lugar do bem, bem, bem Terra de choque, bebê bossa, samba, hip hop Terra de choque, bebê bossa, samba, hip hop Terra de choque, bebê bossa, samba, hibiró Como já diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro Nem toda lágrima que cai do rosto é tristeza ou choro Nem sempre quem sai na frente chega em primeiro Sem bateria nem relógio trabalha o tempo inteiro Mas tudo pode ser no Rio de Janeiro Cidade maravilhosa pra quem tem raciocínio ligeiro Terra de choque, bebê bossa, samba, hip hop De gente que conta com a fé e outras passões De samba e carnaval, de beleza e de caos De poder paralelo e de poder federal Aonde o físico e espiritual se juntam em harmonia E através desses versos pede adeus por melhores dias Dias de glória, dias de felicidade, poder asseguro Criança na rua até mais tarde, tempo de revoluções Reis versus peões de borda branca de neve A gente é confiança nos alunos de Brasília Planejando uma nova mamata Mara já trocou de roupa e pusta de gravata Onde criminoso armado é o que usa o uniforme Na cidade onde Deus vê tudo, mas não é X9 Terra de choque, bebê bossa, samba, hip hop Terra de choque, bebê bossa, samba e vira Terra de choque, bebê bossa, samba e vira